A renda mínima emergencial já é um direito, o Congresso Nacional aprovou, paga logo Bolsonaro. Isso é para garantir que os mais vulneráveis, as trabalhadoras, os trabalhadores, os mais pobres do nosso país, recebam até 1.200 reais para garantir a comida na mesa. Para poder ficar em casa, nessa fase da crise do coronavírus, a população atendeu a orientação das autoridades de saúde e estão em casa, mas para sobreviver, precisam ter alguma renda. Isso cobra os informais, os precários, os autônomos, os microentredadores individuais sobre vários critérios e para as mulheres, chefes de família, é 1.200 reais logo. Porque quem tem fome, tem pressa. E esse é um momento difícil para o planeta, para o Brasil, especialmente para as pessoas mais necessitadas. Essa é uma vitória das forças democráticas, do movimento social organizado, dos partidos políticos de esquerda que pautaram isso o tempo inteiro, porque o presidente propõe 200 reais. Então, nesse momento, é fundamental que o governo federal tenha agilidade e faça chegar o quanto antes, nas mãos desses brasileiros, esse auxílio que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Para que eles possam sobreviver à epidemia do coronavírus, terem condições de sustento para as suas famílias e injetarem também esse recurso na economia brasileira. Paga logo, Bolsonaro. Paga logo, Bolsonaro. Basta de Bolsonaro. Solidários e unidos, vamos vencer. Legenda Adriana Zanotto